Estamos aqui ouvindo Palmas para o Marcelo Barreto Palmas para o Marcelo Barreto Até botar aqui Porque ele está falando sobre a Flapres E porque botaram Como o Botafogo chegou a 21 pontos Brigando para não dizer 4 E depois Do Flamengo Não colocaram Botaram brigando pelo título E aí explicou Expectativa de elenco Muito coerente Realmente A expectativa do Flamengo já tem um investimento muito maior Do que o Botafogo E também levantou no caso do Fluminense No caso do Fluminense Que botaram a história do Fred Na capinha pequenininha E o do Gabigol E a grande história do final de semana Até para mim que foi o Botafoguense Foi a do Fred O Fred se aposentou Está prestes a se aposentar A Tocida fez uma festa legal Recepcionando ele Ele se emocionou E... Eu não posso mostrar a imagem Mas isso é transparência Isso é transparência A Globo nunca fez isso A Globo nunca fez isso E agora eles estão vazando Olha que coisa bacana Tem que elogiar, cara Porque a Flaplex existe Olha lá Viu? Tais querendo justificar O que aconteceu Aí, está vendo? Mas isso daí é legal, cara Isso é legal Parabéns para o Marcelo Barreto Parabéns Colocou isso daí O que estava repercutindo Nas redes sociais Colocou Parabéns É isso Um corte Para o 4